Não Para Marcos Rosali na balada levantando a geral O DJ ao menos o som que ela tá dando moral Tá perdendo a linha assanhada quer dançar Percebi no teu sorriso, tá querendo me pegar Vem matar o seu desejo que não é maior que o meu Todo mundo dando em cima, mas é claro eu sou mais eu Pode vir que eu tô facinho, se quiser pode pegar Só tem uma condição Não pode parar de beijar Não para não, não para, não para agora Não, não para não, não para agora que tá bom Marcos Rosali na balada levantando a geral O DJ aumenta o som que ela tá dando moral Tá perdendo a linha assanhada quer dançar Percebi no teu sorriso, tá querendo me pegar Vem matar o seu desejo que não é maior que o meu Todo mundo dane-se, mas é claro eu sou, mas eu Pode vir que eu tô facinho, se quiser pode pegar Só tem uma condição, não pode parar de beijar Não para não, não para, não para agora não Não para agora que tá bom, não para não Não para, não para agora não Não para não, não para Não para agora não, não para não Agora que tá bom Não para, não para agora não Não para, não, não para Não para, não, não para Agora que tá bom Não para, não, não para Agora, agora que tá bom